O Paixão O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fé Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fé Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar Simbora agora, chegando mais sucesso Simbora senhor Ao vivo Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra onde? Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Se ela saber que eu estou na parra Mas se alguém ligar eu não posso atender E liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Fala pra ela inventa uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Ao vivo Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular Só não desliga o celular pra não dar na cara Se ela saber que eu estou na parra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Liga lá em casa Fala pra ela inventa uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Hoje vou voltar de madrugada Sei que elas vão brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Elas não tem culpa dos meus erros Elas não conhecem meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que elas vão brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Elas não tem culpa dos meus erros Elas não conhecem meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Hoje estou tão só Simbora Sucesso Sucesso Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor Hoje estou tão só Sucesso 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 O seu amor agora Não assalda de depois Seu carinho pela vida fora Antes que um fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em uma estação Quero flores em vida Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor O nosso amor Direto pro estúdio Arremuski Logo mais lá no vídeo só Sérgio Lima e Juninho Quero seu amor agora Não assalda de depois Seu carinho pela vida fora Antes que um fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em uma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Ele é o nosso amor O nosso amor O nosso amor Depois que ela se foi Depois que ela foi embora A minha vida A minha vida mudou As coisas só piorou Agora eu bebo e choro Minha vida é um boteco Vivo só de bar em bar Bebendo pra não sofrer Tentando te esquecer Bebendo pra não chorar E o discurso é o telefone Na minha cara ela desliga Eu ganhei um novo nome Ela já tá me chamando É o Zé da Recaída E ganhei um apelido E até os meus amigos Chamam o Zé da Recaída Não é o Zé da Recaída É uma paixão recolhida Essa paixão recolhida Mexeu com minha cabeça E bagunçou a minha vida Não é o Zé da Recaída É uma paixão recolhida Essa paixão recolhida Mexeu com minha cabeça E bagunçou a minha vida Chora, feio, velho Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Vivo só de bar em bar Bebendo pra não sofrer Tentando te esquecer Bebendo pra não chorar E o discurso é o telefone Na minha cara ela desliga Eu ganhei um novo nome Ela já tá me chamando É o Zé da Recaída E eu tenho um apelido E até os meus amigos Chamam o Zé da Recaída Não é o Zé da Recaída É uma paixão recolhida Essa paixão recolhida Mexeu com minha cabeça E bagunçou a minha vida Não é o Zé da Recaída É uma paixão recolhida Essa paixão recolhida Mexeu com minha cabeça E bagunçou a minha vida Essa paixão recolhida Mexeu com minha cabeça E bagunçou a minha vida